Dois pontos importantes para a gente abordar são um pouco das limitações dos métodos que nós temos para a escada dissipadora. Então, a gente vai ver que dentro do software, nós temos ali considerações de Chanson, Watson e Asuda, que estudaram ali em laboratórios escadas dissipadoras, ok? Essas limitações passam por um frude menor do que 1 na entrada da escada. Então, o escoamento que vai iniciar ali a escada, o recomendado é que tenha um frude menor do que 1, ok? Escoamento laminar, por quê? Porque nos modelos que foram desenvolvidos as escadas, a escada foi como se fosse um vertedor. Então, a montante foi subindo o nível da água até verter pela escada. Agora, se eu tenho uma condição inicial já super crítica, com frude acima de 1, foge da faixa de validação das análises. Então, isso aqui é um ponto de atenção, ok? No segundo ponto é que os estudos foram feitos pela seção retangular. Tchau, tchau! Tchau, tchau!